E aqui a gente tem outra expressão, gente, ó, take someone's word for it, tá? A Nubia mandou que entende muito pouco, normal, é assim, quando a gente assiste pela primeira vez, é normal que a gente não entenda muita coisa, principalmente quando vocês não têm muita prática ainda. Isso vai com o tempo, com o hábito, que é o primeiro degrau, isso vai melhorando, porque a gente vai se acostumando a ouvir, né, vai se acostumando com aquelas palavras, tá? Então é bem normal. Take someone's word, tá? A gente pode, for it é opcional, né? Mas take someone's word significa to believe, que é acreditar, né, that what someone is saying is true, tá? Então é acreditar que algo, que alguém está me dizendo, é verdade, tá? Então se a minha amiga vem ali e me conta alguma coisa, ah, aconteceu outra coisa. Se eu acredito nela, I take her word, e aqui a gente vai sempre substituir pelo pronome, né? Então, ah, I'm taking her word for it. Então é tipo, ah, eu tô aceitando, acreditando na palavra dela. E aqui ela tá, ó, my word, então, né, take my word for it, né? Tipo, ah, acredita na minha palavra, acredita na minha palavra. Então é essa expressão, né, de acreditar que o que alguém está te falando é verdade. Então, ela pediu desculpa ali, né? But you can take my word for it. Mas você pode acreditar quando eu digo, no que eu tô dizendo. E aí 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 E aí